Quase 40 celulares foram roubados de uma loja no bairro de São Marcos, em Salvador, hein? O prejuízo do material é de aproximadamente 50 mil reais. Gabriel Nascimento chega trazendo esse caso aqui no QVP. Oi, Gabriel, de volta com você. Bom dia, você tá na loja. Que prejuízo, hein, meu amigo? Um prejuízo gigante, Casemeiro. A loja fica na rua direta do bairro de São Marcos e já tinha sofrido uma tentativa de arrombamento nesse último final de semana. Na terça, infelizmente, os bandidos tiveram sucesso. Um deles, armado, invadiu o estabelecimento, causando aí esse prejuízo de 50 mil reais. Eu tô aqui com um dos funcionários do estabelecimento, que estava no momento em que outros colegas foram rendidos. Ele não quer mostrar o rosto porque o pessoal teme retaliação e reclama também da violência aqui no bairro de São Marcos. Eu falava que essa não era a primeira vez que vocês são alvos do crime. Mas, infelizmente, foi a primeira em que os bandidos tiveram sucesso. Bem-vindo ao QVP. Boa tarde. Foi, infelizmente, a gente sofreu arrombamento no último domingo. Por volta de 4 e 10 da manhã, a gente recebeu a notificação do nosso sistema de segurança. A gente já tinha sofrido isso. A gente pensou que ia ser somente isso daí mesmo, no final de semana. Chega na terça-feira, quando a gente já estava se preparando para a Black Friday, tentando passar por cima dessa situação, desse susto. Aí vem logo pela manhã, acontece novamente isso daí, de forma que a gente não esperava, que era o bandido de forma, chegar até a gente aqui com a arma e nos apontar, chegar a levar os aparelhos todos dos nossos clientes aqui. Isso é o que mais impressiona. Uma ação armada em plena luz do dia, pela manhã. Vocês tinham iniciado as atividades há pouco tempo e logo foram surpreendidos por esse homem que chegou a bordo de uma moto. Isso, isso. Ele veio já no intuito de fazer tudo que alguém tinha orientado. Só que a pessoa que deu o canal, o tal do canal, não sabia, de fato, que os aparelhos que ficavam na loja eram aparelhos de clientes, que a gente, inclusive, fez o boletim de ocorrência para esclarecer realmente a satisfação para os nossos clientes que tanto confiam na gente. Então, a gente foi na delegacia, na décima delegacia, prestou nossa queixa e a gente está correndo atrás para poder resolver cada aparelho de cada cliente. Essa é uma loja pequena, mas que já existe há algum tempo. Tem especialização no conserto de celulares, manutenção, tem também a questão dos acessórios. Como fazer para continuar funcionando depois desse prejuízo de 50 mil reais e tendo que ressarcir esses clientes que trouxeram os equipamentos, aguardavam a devolução e agora também foram vítimas desse crime? Graças a Deus, a gente tem um apoio muito forte do nosso bairro, das pessoas. Como sou morador daqui, as pessoas me conhecem e trazem também os aparelhos pelo fato da referência que a gente tem na rede social. Então, eles confiam na gente e, graças a Deus por isso, estão nos dando muito apoio, até mesmo os clientes que, infelizmente, teve o seu aparelho também furtado. Então, a gente está resolvendo cada um de cada vez. Eles estão nos dando o tempo, graças a Deus por isso. Então, a gente vai ter que assumir. A gente não vai deixar que nenhum cliente saia lesado disso daí. O caso foi registrado na décima delegacia. As câmeras de segurança, Casimiro, aqui do estabelecimento, filmaram toda a ação desse criminoso armado e agora a expectativa é que isso colabore com o trabalho da polícia na identificação e localização desse suspeito que permanece sem ser encontrado, permanece foragido e com todo esse material que, infelizmente, deve ser passado adiante com preços muito abaixo do que eles realmente valem. Isso, exatamente. O mercado negro, o famoso mercado negro. Infelizmente, para a gente, tem um valor muito maior do que material, porque tem clientes que têm seus dados reservados ali, dados como fotos de gente querida, arquivos de trabalho. Então, tudo isso nos causa também um prejuízo emocional, assim para os clientes também. É um trauma. Para todas essas pessoas que perderam esses celulares, existe alguma orientação técnica para recuperar esses dados ou para impedir que esses criminosos tenham acesso às informações? Muitos aparelhos que estavam aqui eram aparelhos que precisavam fazer serviço, de fato. E alguns estavam apagados porque precisavam realizar o serviço. Os aparelhos da marca da Apple vão ser recuperados alguns dados por conta de clientes que fazem backup. Agora, outros que são da marca Android, a gente não sabe dizer se eles fizeram backup também e se tem a facilidade de recuperar os dados perdidos. Meu amigo, obrigado por conversar conosco. Nosso desejo é que vocês consigam se restabelecer, resolver os prejuízos e ter mais segurança aqui no bairro de São Marcos, Casemiro, que não só essa loja, mas outros comerciantes com quem nós conversamos aqui rapidamente sinalizam que há um avanço considerável dos assaltos aqui, especialmente na rua direta de São Marcos. Obrigado, Gabriel Nascimento. Olha a situação terrível aí. Diz que denúncia na área 18190. Bota o pessoal que tem que ficar na cadeia, na cadeia.